Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou realizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! E hoje é o Versus Back, Confronto Lendário. Lá no canal da Sociedade Z, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações, bora acompanhar esse confronto aí. Se eu não me engano, foi lá na Twitch ou um dos membros aqui do canal que pediu, e eu já tô devendo, então só bora acompanhar juntos, beleza? Com certeza! Mas tem uma outra parada que também é lendária, que é o seu like, então deixa o seu lendário like aí para o Negão. Se inscrevam no canal, ativam as notificações e é claro, sejam bem-vindos caso sejam novos. Ai, que delícia! Reiters, a Black Shark está lá! Pra vocês beijarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações, você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária! Vamos lá! Tá! Tá! Ixi... Meus pais nunca me deram esse ensinamento. Eles nunca me ensinaram isso. E o Jiruhama gritava com ele e perguntava se ele estava brincando com a sua cara. E o prédio todo tremia. Baki sorria e dizia que ele não sabia como se vestir. Ele não sabia como e quando falar, quando agradecer, como comer. Ele não sabia nada disso. Uau! Baki olhava pro seu pai e dizia O senhor acredita que meus pais nunca me ensinaram nada disso? Tudo que Baki sabia era que ele precisava ser forte. A única lição transmitida pelo seu pai era pra ficar forte. E assim o Baki fez e ele teve muito sucesso. A sua mãe dizia pra ele ser forte, como seu pai. E a única lição passada pra Baki, ele cumpriu. O resto ele não conhecia. Mas ser forte sim. E se o Jiruhama quisesse ver o resultado disso, ele poderia testá-lo aqui e agora. E o Jiru olhava pra ele e ignorava. A noite passava e eles jantavam e conversavam bastante. Uma bela noite de pai e filho. A primeira vez de Baki, ele saía com seu pai. Um momento, ao fim do jantar, Baki vira e pergunta pra Jiru do nada Por que você matou a minha mãe? Ele nunca havia perguntado isso. Mas agora ele queria saber. Jiru se irritava e dizia que o que ele fazia ou deixava de fazer era problema dele. Ele não se explica pra nada nem pra ninguém. E não era uma criança ressentida que iria mudar as coisas. Baki olhava pra ele e dizia Eu lutava pelo amor de minha mãe e você tirou tudo de mim, seu bastardo. O bastardo aqui, galera, é como se fosse um filha da p*** lá pros japoneses. Jiru se levantava e a mesa rachava. Ele olhava pra janela e uma aura saía de seu corpo. Caraca, mano. O Baki se levantava, segurava Jiru pelo colarinho e exigia resposta. O vento atrás se rachava. O gerente conta que um terremoto vinha do céu. O prédio chacoalhava. Porra? O Baki apenas aumentava sua aura. A lógica não se aplicava naquele momento. O Baki se levantava e o tom mudava. De repente, o Baki ia pra cima do seu filho e dava um tapa na sua bunda, que quase jogou ele no prédio. Finalmente havia começado. Baki entendia que toda a sua vida foi pra aquele momento. Mas ver aquele ser na sua frente era avassalador. O seu corpo, as suas células, eles queriam fugir e deixar tudo pra outro dia. De repente, ele tinha sua mão segurada pelo seu pai para repreendê-lo com o tapa na sua mão. Só que o que acontece, galera? Quando ele vai bater o tapa, o Baki tira a mão e o tapa é ecoado por toda a cidade. As pessoas do prédio entravam em pane por causa do som. Só que Jiru não dava tempo pra nada. Ele continuava a atacar. Mas não pra matar. E sim como se fosse um pai batendo no seu filho pra repreendê-lo. Poxa, Tch. Porém, essa repreensão do sangue e rama quebrava as paredes. Jiru segurava Baki pela cabeça e se jogava com ele do prédio. O que é isso? Mano? Que isso? Uau! Que golpeava a cara do seu pai que estava tentando ajudá-lo a levantar. Normalmente, a sensação do filho nessa situação seria arrependimento e culpa. Mas dali era diferente. A sensação era como se ele tivesse colidido com uma rocha que havia aguentado todo tipo de castigo da mãe natureza por vários e vários séculos. Uou, uou, uou! Caraca! Caraca! Uou! Uou! Mano! E o Jiruhama tinha a existência de cair de um prédio Tudo isso sem nenhum dano A habilidade dele era de dançar pelos ares sem nenhum problema Sua força era força bruta absoluta Em volta do prédio, a polícia e o primeiro-ministro declaravam estado de guerra As forças armadas eram chamadas Toda força armada terrestre se dirigia ao local No combate, Jiruhama usava uma habilidade que dificilmente mataria Era chamado de chicote humano O seu corpo se amolecia O Bach dizia que aquela técnica era de mulheres e crianças Ele atacava e era respondido com um tapa nas costas Uma dor inimaginável Simplesmente o Bach não esperava por tamanha dor Aquela sensação de latejamento aumentava mais e mais a cada segundo O Bach não entendia o que estava acontecendo Ele já havia experimentado todo tipo de dor e experiências O que era aquilo Se ele por 18 anos aguentou todo tipo de castigo E havia se tornado praticamente imune à dor Por que ele estava se contorcendo sem parar? Ojo olhava calmamente e dizia que essa habilidade Jogava fora o conceito de força Porém ela não era inútil Ele acertava outro tapa no seu filho e ele colapsava Ele se jogava nas coisas, galera Pra tentar mudar o foco da dor Pro seu cérebro se distrair Mas por que doia tanto? O que acontece, galera? O Yujiro atacou o maior órgão do corpo humano A pele Não importa se você é homem ou mulher Se você é treinado ou não Um golpe na pele, a dor é a mesma Por isso as torturas antigas visavam machucar apenas a pele Sabendo disso, o Bach pegava e devolvia o tapa nas costas de seu pai Quando ele olha, certo de ver seu pai perdendo sua postura e gritar de dor Ele se espantava As veias saltavam por todo o seu corpo O narrador explicava que o corpo de Yujiro espalhava a dor Suas fibras, músculos, tudo era espalhado Tudo seu corpo combatia a dor nas costas Seus sentidos, dizia Não tem dor nenhuma Yujiro sorri e diz que ele devia ter aproveitado e atacado naquele momento Caraca, mano Caraca, mano Seu pai se mexer, ele era atacado Yujiro havia defendido e devolvido o ataque Caraca, surreal, mano Se ele quisesse continuar, não teria mais volta Bach aceitava que à sua frente, o poder soberano estava lá Ele gelava, não tinha mais volta O que que ele iria fazer? Yujiro praticamente implorava quando ele viu Bach gelando Por favor, Bach, não seja só mais um lutador fraco Vamos lá O ogro queria tentar usar todo o seu poder apenas uma vez na vida Bach se empolgava vendo seu pai fazendo um pedido Talvez fosse a primeira vez que Yujiro pedia algo Ele que fazia qualquer oponente ou animal fugir dele Ele estava entediado Países e nações corriam do ogro Então pra ele pedir pra Bach mostrar o seu poder era uma honra Só o seu filho poderia dar a ele uma luta de verdade Mano, ri brabo Bach entendia que ele estava preparado pra esse momento Ele derretia metaforicamente e se tornava água Ele se moldava independente de onde ele estivesse As baratas, galera, são os únicos seres vivos capazes de sair do ponto zero na velocidade total E Bach fazia igual uma barata Velocidade máxima desde o início Ele e seu pai se colidiam a 270 quilômetros por hora Caraca, mano! E tudo isso em 0,0 milissegundo Paíscas saiam do chão O solo se rachava As paredes eram quebradas Yujiro adorava e Bach respondia com um chute Ele atacava sem parar Cinco paredes eram destruídas Com apenas um único chute Mano Bach continuava, ele não iria parar Ele não ia desperdiçar esse momento Yujiro sorria e entendia que o seu filho estava além do que ele esperava Ele arremessava Bach do segundo andar E de repente, galera, o narrador interrompe e nos conta uma pequena história Que virou uma lenda urbana Em nosso cotidiano, lendas urbanas como monstros, fantasmas e o homem não ter pisado na lua São lendas espalhadas por toda a internet Mas nenhuma lenda era com um dos homens mais fortes do mundo Pai e filho Em algum lugar no Japão Existe uma arena subterrânea Mestres e lutadores colidem lá Pra saber quem que é o mais forte de todos Não tem categoria de peso Não tem tempo Só um vai vencer No prêmio não vai te dar mais nada além da honra Você não vai ter pagamento pra entrar Você não vai ter pagamento pra sair É apenas ir lá e lutar Vencer ou perder Seu corpo é a sua arma Sem regras Se alguém morrer nesse processo Não tem problemas Faz parte do jogo E o campeão desse lugar É apenas um garoto de 17 anos Baixo, magro E olhando superficialmente A gente vai achar que ele é até fraco Mas ele é o rei de lá Além da conta Que só existe um homem Que o campeão teme O seu próprio pai Um cara enorme Um cara enorme Super poderoso Dizem que ele tem uma tatuagem de demônio nas costas O seu apelido é o ogro Tão assustador Que os boatos dizem Que os Estados Unidos o temem Eles deram todo o dinheiro que ele queria E fizeram todas as suas exigências Para que ele não os destruísse Nenhum país pode tocá-lo Já pensou, né? Já pensou, né? Os dois mais fortes Estavam se colidindo Ih, rapaz É outra É outra Caraca, mano Caraca Se existisse um prêmio Nobel Para a Força Física Por decisão unânime O título era dele Com certeza Ah E ao olhar para fora Glória e fama o esperava Uma coisa que ele nunca tinha experimentado Estar na boca dos fãs Milhares e milhares de pessoas Clamavam por seu nome lá fora E o Juru salta do prédio E pergunta para a Baki Se eles poderiam continuar outro dia Se eles poderiam ir para casa agora Ver a luta virar um show O irritava As pessoas indo viajar Para ver essa luta Estavam se tornando o ogro Como assim, mano? Todo mundo era idiota Para a igreja Todo mundo chegou aí E o que ver milhares e milhares De pessoas o assistindo Não foi a sua primeira vez Nos eventos que ele aparecia Ele ia lá Lutava Derrotava seu oponente E desaparecia Como se fosse um fantasma Mas nesse caso Era diferente Baki olha para ele friamente Diz que ele não se afetava Em ver isso Ver um monstro Como seu pai Temer as pessoas Era estranho Baki diz Que não tinha mais volta Então eles teriam que sair no braço E o Jiro se chocava Baki ficava como água E atacava naquele instante E o Jiro perguntava No momento do ataque Meu filho Você enlouqueceu? Um Dois Três Três combinações perfeitas Foram desferidas Sem que o público Sequer percebesse Caraca Caraca E novamente o narrador Começava a explicar O contexto para as pessoas Um lutador Campeão mundial de boxe Ou talvez um Yokozuna Lutador de sumô Ou um judoka Que virou medalhista olímpico As pessoas vão ter esses homens Como verdadeiros heróis Mas não importa Quantos títulos você tenha Se vocês forem confrontados Com armas Eles terão as mesmas chances De sobreviver Como qualquer humano Parar uma lâmina Com as mãos É impossível Eles não serão capazes De fazer nada Contra um esquadrão de choque Com 10 soldados Armados e treinados É verdade Se o governo decidisse Matar um desses campeões Com armas nucleares Eles explodiriam Uma cidade para isso Mas se você dissesse Para um humano comum Que existe um homem Que nada disso pararia Sabe o que essas pessoas Comuns diriam? Só tem pra acreditar Os humanos comuns Nem sequer entenderam Ou viram Os três chutes de baque Que nem tirou o ogro Do lugar Na plateia O Dopo já havia percebido Que tudo já havia começado Yujiro passava a mão No seu lado E via um corte Ele sorria E dizia ter esquecido Como era sangrar A aura de Yujiro Começava a sair Baque pensava Joguei toda a minha força Nos três golpes Em três pontos vitais Será que eu realmente O peguei desprevenido? Ou ele deixou Que eu acertasse? Baque saia em velocidade Total O chão Ele se quebrava Mas Yujiro Sequer saia do lugar Yujiro dizia Que o mesmo golpe Da barata Não iria funcionar De novo E ataca Com um tapa na cara O Baque voava Enquanto Yujiro Chegava perto de Baque Ele atacava Mas era respondido Novamente Com outro tapa Na cara E assim se repete Baque ataca E era respondido Com um tapa na cara Ele começava A sangrar E chorar muito Caraca mano E entendia Que a situação Era séria Ele cortava A hemorragia Do seu corpo O espírito De luta De Baque Explodia Ele saltava E atacava Tudo que ele jogava Seu pai bloqueava Yujiro não era Só super forte Super resistente Super rápido Ele também É o mestre Em todos os estilos Só que Baque Como um bebê Ele sentia Que estava brincando Com o seu pai Como se fosse Apenas um pai comum Brincando com o seu filhinho Essa era a brincadeira Deles galera Olha que absurdo As pessoas comuns Só escutavam Os barulhos Em uma velocidade Tão extrema Que os braços E as pernas Eles sequer Eram vistos Pessoal Mano Imagina E dizia Que ele estava lá Mas ele iria Mostrar o seu estilo Baque mudava Copiava O maior adversário De um T-rex Yujiro adorava E se espantava Era como se um dinossauro Estivesse a sua frente A 13 quilômetros Brabo Estava em cima De um prédio O Baque tinha feito Tudo isso Ele tinha feito A pose do Triceratus Para que Pico Vesse Yujiro entendia Que aquilo A tua frente Era além de uma fantasia Desde jovem Ele sempre quis saber Como era lutar Com um dinossauro Baque atacava E eles se colidiam Uma onda de choque Acontecia Era como se um dinossauro Realmente colidisse O carro à frente Era tombado Yujiro era empurrado Tudo isso Por Baque Yujiro sorria E se impressionava Um garoto de 70 quilos Havia feito Todo esse estrago Yujiro ficava sério Ele prometia Que colocaria Baque Sua imaginação No lugar Ele ativava Uma forma de luta Ele chamava Da forma final Yujiro A sua camisa Estourava Uma onda de choque Surgia Algo espiritual Sem dano algum Ninguém tomava dano Todos sentiram Aquele choque Mas ninguém se machucou Porém Os vidros e as janelas Rangiam Um clarão surgia Da onda de choque Um demônio sorrindo Era liberado Todos os presentes Escreviam aquela imagem Ou seja Não era alucinação Todo mundo enxergou aquilo Aquilo era o estilo Rama Uma forma Que Yujiro Não sabia um nome Mas era uma imagem Que simbolizava O seu sangue De repente Ele começava A socar e chutar O ar Era perfurado Ondas de choques Eram dissipadas Baque dizia Que a força De seus punhos Era incomparável Os seus músculos Exalavam Um poder incomparável Os seus pés Tinham uma velocidade Incomparável Yujiro Era um monstro Yujiro Não copiava ninguém A única coisa Que ele copiava Não era animal Não era dinossauro A imitação Era dele próprio Ele não queria Fazer nada Que ninguém fazia Ele é o único Pra que o maior ser Da terra Vai copiar alguém Ele não precisa Né? Paque caminhava E ambos sorriam De repente Yujiro perdia a consciência E começava a cair Antes dele colidir Com o solo O ogro acordava Ele se perguntava Quando foi a última vez Que eu fui apagado Yujiro exalava Orgulho e alegria Todo mundo Exceto o Dopo Estava perdido Ninguém tinha entendido Nada E o que que tinha Acontecido Galera O Baque havia acertado Num instante De 0,5 segundos Pra eles mesmo Do cérebro de Yujiro Hama Ter reação Dopo dizia Aos 18 anos Você atingiu Esse nível O que você tem Passado Desde tão jovem O que que aconteceu Pra você chegar Nesse nível Baque Yujiro sorria E falava Você realmente É o meu filho O meu melhor Brinquedo possível Yujiro reconhecia A força de seu filho E dizia Venha cá Eu vou dar um tapinha De reconhecimento Em você Baque se assustava E falava Não seja ridículo O que que tá acontecendo Ele ficava confuso Ele se irritava De repente E cara O seu pai Queria reconhecê-lo Hora que Baque percebia Galera Lágrimas Começava a cair De seu rosto Ele nunca tinha sido Elogiado Por seu pai E Yujiro novamente Tentava chamá-lo Mas Baque Ficava confuso Como assim Meu pai Quer me acariciar Baque gritava De raiva Ele ficava Incomodado Yujiro dizia Que ele só tava Elogiando O seu filho O que que era De tão estranho Mano Não tem como Não ficar Desconfionado Que gelava E seus olhos Começavam a se encher De lágrimas No seu peito Uma dor surgia Esse momento Emocionava Dope e Tokugawa Pela primeira vez Na vida Em 18 anos Ele estava sendo Elogiado por seu pai O sentimento De uma criança Ao ser elogiado Pelo pai Isso o Baque Nunca tinha sentido Baque falava Que aquilo Não era engraçado O Yujiro galera Ele não entendia O estrago Que ele fez Na vida do seu filho Seu punho Sempre foi fechado Pra machucar Agora era como Se ele quisesse Tocar no seu filho Precioso De repente O Baque fugia Porque ele achava Que poderia ser Uma armadilha Ele dizia ao seu pai Que eles estavam lá Pra ver qual dos dois Era mais forte E não pra esse papinho E o Yujiro concorda E fala Realmente É um bom momento Pra gente testar A essência Das nossas forças E a natureza Do nosso sangue Quando o Baque Pensa essência Natureza Ele sentia um choque Era seu pai O abraçando Ele dizia Que iria dar Um tapinha De reconhecimento No seu filho Baque queria lutar Contra aquele sentimento O carinho Que seu pai Nunca deu pra ele Estava chegando Mas a força absoluta Estava segurando ele Seu pai fazia carinho E suas lágrimas corria A dor reprimida Silenciada O silêncio de Baque De nunca ter reclamado Por toda sua vida Virava lágrimas E como uma criança Ele chorava Yujiro matou a sua mãe Ele transformou Sua vida num inferno Desde criança Baque viveu Entre a vida e a morte Afim de superá-lo Baque se debatia Nos braços de seu pai Até que depois de um tempo O seu pai pega E o arremessa pra longe A luta retornava A real face do ogro aparecia Ele era o pináculo da força Ele não era nem bom nem mal A força é pura Os fortes Eles criam situações E eles não vão cumprir As condições A cena corta Pra mãe de Yujiro Que era entrevistada Perguntavam pra ela O porquê dela não ser mais Mãe do ogro A resposta Era porque ele era Uma grande embarcação Algo além dela própria Desde seu nascimento Ele exigia ser alimentado Algo muito poderoso Ela sabia que aquilo Nos seus braços Era feito pra bater Em pessoas e animais Muitas pessoas O tem como nojento Mas ela Como uma monge Não falaria isso Buda e seu filho Jamais lutariam Se você tentar vencê-lo O sangue rama É sombrio Desde o seu nascimento Então esteja preparado O combate retornava E Yujiro chamava Seu filho de inútil Pois aparentemente Bach não iria resistir De repente Eles sentem algo estranho Atrás deles Quando eles olham Era Pico O predador de dinossauro Aparentemente Ele queria lutar Só que o que acontece Bach se levanta E o soca Com muita força Quando Pico Iria ficar puto Ele olha pro rosto de Bach E Bach dizia Para ele ficar longe Pico Não entendia Uma palavra sequer Ele veio do período Dos dinossauros Mas na natureza Quando algum animal Vai pegar a sua presa O animal Entende o que é Uma repreensão O que é Esse senso comum Isso tem entre os animais Pico Sentava e ficava quietinho O combate De pai e filho Retornava Uau Que moral hein Mano Pico 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 Caraca mano Estilo superior Mas Bach Se esquivava E dizia Que ele não venceria Com tal habilidade Pai e filho Paravam na frente Um do outro Como samurais Prestes a sacar Sua espada Ou melhor Com tal voz No faroeste Pronto pra sacar O revólver Os dois se encaravam Com as mãos no bolso Eles iriam decidir Quem que era Quem que era o mais rápido De repente Yujiro tira a mão E diz que irá contar Até cinco Ele dobraria um dedo A cada segundo Quando sua mão se fechasse Seria o momento Que ele iria atacar Ele faz a contagem E o soco De repente Bak se move Numa velocidade Absurda Como se fosse Um movimento De um espadachim Mas o soco Mas o soco de Yujiro Era mais rápido Só que Bak Não queria vencê-lo Na velocidade Se Yujiro avisou Que o soco viria Ele pagaria por isso Bak respondia Com um golpe No queixo Seguido de uma imobilização Chamada Caraca, maneiro, mano Caraca, maneiro, mano se ele não admitisse a derrota. Calumamente, o ogro começava a erguer o braço. Se o solo o impedia de se mexer, de sair daquela posição, era só ignorar o solo. Todo o concreto que impedia ele era ignorado e perfurado. Caraca, mano! Tudo era destruído e o jogo piava e saía. Fá que era jogado pra longe. O óbito se assustava romper o asfalto daquela posição, daquele ângulo, como se fosse um pedaço de gelatina. Baki entendia que seu pai era o exemplo maior de força. Um truque contra o seu pai, ele se desculpava por ter usado apenas esse truque simples. De repente, Baki se urinava e o Jiru se irava e dizia em vergonha, o tigre rei se mijando e chorando durante a luta com tanta facilidade. Baki olhava pra ele e fala, realmente, eu chorei durante o combate, eu me mijei, mas vamos fazer isso de novo. E Baki ataca sem pestanejar. Só que nada acertava o Ogro. Tudo era respondido. Porém, Baki começava a aguentar e bloquear de pouco a pouco, cada vez mais. De repente, a cena corta pro nascimento do Ogro, onde o bebê e o Jiru tinha consciência no seu nascimento. Ele sabia distinguir se a parteira era ou não um inimigo. Um bebê que nasceu com o olho aberto. Isso é além de qualquer ser vivo. Eu vi que nasceu com o olho aberto também, Baki. E aí, rapaz. E aí, rapaz. Caraca. Caraca. Beleza, deixa aí na descrição também, gente. Se quiser reagir. Volta pro combate, Yujiru atacava sem parar. A ponto de Baki se mijar, Yujiru golpeava pra matar. Seu filho lutava contra a violência suprema, o monstro que os países temiam. Toda aquela violência era jogada nele. Yujiru parava e perguntava se Baki queria continuar. Baki ficava meio receoso de responder, só que de repente, Yujiru começa a se assustar. O Baki se dava conta e vira as costas. Um espírito em pé estava assistindo a luta. Pico começava a se tremer e ele sentia um perigo que ele nunca tinha sentido antes. Yujiru perguntava o que que Yujiru Hama estava fazendo lá. As pessoas estavam vendo aquele espectro. Aquele lá era o pai de Yujiru Hama. Ele dizia que seu filho estava tendo problemas com apenas uma criança. e dizia pra Baki vencer aquele combate. Tokugawa diz que aquele lá era o único homem, além de Yujiru Hama, a ter derrotado os Estados Unidos. Ele era um verdadeiro monstro na Segunda Guerra Mundial de Okinawa. Em 1945, no mês de abril, a guerra durou seis meses. Em uma ilha pequenininha, mil toneladas de munição foram disparadas em Yujiru Hama. Bombardeio do céu e mar, a ponto de mudar todo o formato da ilha. O pai de Yujiru não tinha um arranhão sequer no final. Um pelotão inteiro foi dizimado. O bombardeio retornou e ele não tinha um arranhão sequer. Num navio com dois mil soldados, ele pulava lá. O seu corpo era anormal. Um monstro gigantesco, maior que seu próprio filho Yujiru. O navio que Yujiru invadiu só era possível ser tomado daquele jeito com um barco, galera, lotado de tanques de guerras. Mas apenas um homem fez isso como se fosse um lutador enfrentando crianças. De volta ao combate, Yujiru desaparecia. Yujiru dizia que aquele momento foi muito nostálgico. Por mais que ele e seu pai fossem opostos em tudo, ele sentia saudade. Eles eram bem diferentes, tanto em estilo de luta quanto em personalidade. Yujiru dizia que seu pai tinha uma técnica extremamente poderosa. E ele havia derrotado os Estados Unidos com essa técnica. O ogro derrubava Bach e o pegava pelos pés. Ele dizia que os fuzileiros chamavam aquela técnica de dress. Yujiru girava seu filho como se fosse um nuchaco. Enquanto Bach era girado, galera, ele se feria e sangrava muito. Tudo isso numa velocidade absurda. Num raio de 100 metros, as pessoas fugiam porque tinham medo de ser acertadas. Yujiru parava de girar Bach e falava, se defenda, se você é um verdadeiro Rama, não morra. Bach era jogado no carro e o carro tombava. Ele voltava a girar e ficava colidindo com o carro. De repente, o cérebro de Bach em formato de demônio é mostrado e ativado. O carro todo danificado, porém Bach se recuperava. Ele pulava na frente de seu pai e um flashback é mostrado pra gente. Na mente de Bach, o Yujiru estava com ele num penhasco e ele falava pro pequeno Bach se jogar voe. A essência dentro dele, que nasceu com Bach, deveria sair. Ou os dois deveriam dormir. A essência do corpo de Bach tinha que aparecer ali. E agora ele pega o Bach e joga no penhasco. Bach se quebrou todo, caiu num mundo todo o ferido, porém ele havia sobrevivido. O flashback acaba e Bach deseja ter um presente pro seu pai. Ele havia feito um bonequinho enquanto ele estava sendo jogado no carro. Bach havia evitado os danos fatais, pegado peças e feito um bonequinho, galera. Olha que absurdo! Bach ativava o cérebro demoníaco e atacava. Agora, Yujiru sentia a dor. De repente, o seu nariz estava sangrando. Bach atacava sem parar. Yujiru estava no topo a vida inteira. Nada nem ninguém à sua volta. Yujiru tinha tudo. Sua vida não tinha sentido nenhum. Porque ninguém era páreo pra ele. Mas agora era diferente. Bach começava a atacar. Ele chamava seu pai pra brigar. Ele havia machucado a criatura mais forte da terra. Ele desviava e golpeava até que o ogro caía no chão. Quando que Yujiru Rama caía no chão? Bach olhava e o cérebro com formato de demônio aparecia. O cérebro sorria. Yujiru levantava sorrindo. Ele adorava a relação que ele e seu filho tinha desenvolvido. Ele olhava pra Bach e dizia. Logo, você será um Rama que não precisará tomar cuidado com nada no mundo. O Bach o interrompe e diz que não é porque ele é um Rama que ele precisa viver como um. Bach emanava uma aura e saltava. Ele golpeava com toda a força. O impacto gerava explosões de ar. Yujiru adorava. Ele se perguntava quando que eu senti essa dor. Ambos sorriam. Bach se parecia cada vez mais com o seu pai. Yujiru falava que aquele momento era ótimo. Ele odiava a vida inteira ter ficado entediado, mas agora era diferente. Afinal, nenhum lutador, nenhum animal, nenhuma arma, nem o lado criminoso da sociedade, nem o poder do Estado, nenhuma força militar, nenhum brinquedo no mundo tirava o seu tédio. Mas agora era diferente e tudo poderia mudar. Yujiru vagou por anos. O seu desafio veio dele mesmo, do seu próprio filho. Com seus punhos mais afiados que uma espada, mais rápido que uma bala, maior que qualquer besta, mais horrível que qualquer criminoso, mais imprevisível que um sniper. Esse era Bach. Esse era o seu filho que estava na sua frente. Enquanto ele dizia isso, Bach o interrompe e diz, e gentil como um anjo, idófilo como um dia adorável. O Ogro sorri e concorda. Só que de repente, galera, a namorada de Bach aparece e dizia que todo esse papo não fazia sentido. Ela não estava lá pra ver isso. Se eles fossem lutar ou desistir, se eles poderiam fazer isso de uma vez pra parar de enrolar. Bach começa a sorrir e dá uma concordada. Pai e filho param lado a lado. Bach dizia que eles brincavam daquele jeito justamente por ser pai e filho. Tudo que ele fez aquela noite só foi possível porque seu pai aguentava. Humanos comuns morreriam. De repente, sem pestanejar, o Ogro ataca seu filho, mas Bach se defendia. Bach conseguia girar o seu pai no ar, uma técnica do Aikido. No ar, o Ogro golpeava, mas Bach defendia. Porém, ele era afundado no chão ao defender. O seu pai, ele sequer caía. Ele tinha parado em pé. E em todo esse tempo, nesse processo que ele girou no ar, aconteceu tudo isso. A gente entendia que aquela luta não era nada normal. Bach ia pra cima e chutava, mas ele não mirava o rosto do seu pai, e sim puxar o seu cabelo. Cada um estava na presença dos únicos capazes de fornecer aquela luta absurda. O narrador conta pra gente que aquele combate beirava o divino. Eles eram os mais grandes de todos. Eles eram o bináculo da força. Ninguém conseguiria desviar o olhar. Bach era jogado e Yujiro olhava pra Kozui, a namorada do Bach. Ele a elogiava pelo bom trabalho e a agradecia. Bach pedia pra ela se afastar, ela se recusava e ambos se socavam. Ela gritava assustada, tipo, a gente avisou, você não quis sair, azar seu. Ambos se feriam, porém eles sorriam. Bach desfalecia brevemente, enquanto Yujiro ficava mais feliz. A gente começava a ver, Yujiro tinha um pouquinho a mais de vantagem. Todo mundo à volta começava a ficar ansiosos pra saber quem seria o vencedor. Aos poucos, Yujiro começava a ter mais e mais vantagem. Bach partia pra um estrangulamento. Yujiro se levantava e saia andando como se não fosse nada. Como se fosse apenas um pai com seu filho nos ombros. O Bach colocava a mão no cabelo do seu pai. Ele soltava o estrangulamento e Bach ficava feliz e relaxado. Mesmo que o homem abaixo dele tinha tirado tudo da sua vida, ele ainda era o seu pai. Yujiro ia falar algo e ele recua. Ele tinha dificuldade pra falar aquilo. Porém, o Bach olhava e entendia que o seu pai estava querendo dizer que estava na hora dele sair dos seus ombros. Yujiro diz que alertá-lo disso fez ele sentir um pouquinho de arrependimento. Bach salta e o ataca. Sorrindo, Yujiro era arremessado de cabeça no solo. Ele se levantava sorrindo. Ele era atacado por Bach sem parar e ele ficava de braços abertos sorrindo. Ele respondia tudo aquilo com um tapa na sua orelha. A mesma forma que Yujiro Rama havia explorado os símbolos de sua mãe. No caso aqui, a mãe de Bach, não a mãe do Yujiro. De repente, o grupo de exploradores no Egito encontrava uma gravura com um homem forte e pequeno e um homem forte também, só que grande. Ambos se preparando pra corrigir. Dois demônios que podiam ser pai e filho, com uma multidão à volta. A mesma situação que estava acontecendo na luta de Bach e Yujiro. Uma profecia, mas a gente não sabe o que é aquilo ainda. A cena à volta, Yujiro esmagava a cabeça do seu filho. A sua volta, todo mundo se chocava. Um tempo passava e ambos se acertavam. Não existia mais artes marciais. Aquilo era uma trocação de força, um concurso de macheza. Na plateia, um homem começava a adorar Yujiro. De repente, outra mulher aparecia e fazia o mesmo. Ela o adorava. Um flashback aparece e mostra um povo bem pobre e doente. Um povo sofrido. Pessoas fracas e à frente Yujiro Rama. Onde ele os libertava. As pessoas que os maltratavam, as pessoas que os reprimiam, eles iriam morrer. Yujiro os libertava. Só que não se confundam. Yujiro não fez isso porque ele era bonzinho. Ele não era aliado em nenhum deles. Ele não era uma imagem de... Ai, que cara bonzinho. Que cara bacana salvou a gente. Nada disso. Yujiro queria se testar. Porém, as pessoas olhavam pra ele como uma imagem forte a ser seguida. De pouco a pouco, ele se tornava um boato. Ele fazia tudo sozinho. Por todo mundo. Por toda a sua vida. Até alcançar o topo da maior nação de todas. Sem qualquer problema ou qualquer dificuldade. A sua alcunha era o ogro. O demônio de batalha. A nação jurou a ele. Os fracos começaram a adorá-lo. Como se fosse um anjo. Um presente de Deus. De volta à luta, dezenas de milhares de pessoas aguardavam o resultado. Não só quem estava à volta. Na internet e na TV, todo mundo estava assistindo. Eles queriam saber quem seria o mais forte. Sangue de pai e filho surgia. Yujiro parava de atacar e apenas recebia os socos. De repente, Yujiro o abraçava e o esmagava. Da mesma forma que Yujiro matou a mãe de Baki. Baki cai no chão e Yujiro começa a olhá-lo. Ele via os danos internos, fraturas. Todo o seu corpo machucado, fraturado, lesionado. Dos pés à cabeça. Hemorragia por todos os órgãos. Yujiro parava, coçava a cabeça e decidia parar. Seu filho não estava aguentando aquela pressão. Seu filho não era tão forte como ele, ainda. Ele saía, de repente, ele sentia algo, olhava pra trás. E era a vontade de Baki. A vontade de continuar lutando. Isso se tornava uma aura. Mesmo que seu corpo estivesse desfalecido, todo ferrado. E assim a luta de pai e filho terminava. A luta de Baki e o Yujiro rama. Se vocês curtiram o vídeo, eu conto com o seu lado e com a sua inscrição. Se vocês tiverem alguma coisa pra cumprimentar, coloquem aí embaixo nos comentários. Assim, mais um vídeo vai chegando ao fim, meus amigos. Um abraço. Fiquem com Deus. E tamo junto. É, mano. Parece que o Baki ficou só na vontade mesmo de lutar. Porque eu lutar mesmo, ele não conseguiu mais, né? Porque, caraca, o cara ficou destroçado, bicho. Na moral. Eu meio que tava com um pouquinho de esperança do Baki vencer o Yujiro dessa vez, mas não foi dessa vez. Não sei se, de repente, agora aí, com o avançado mangá, de repente, você já chegou mais perto. Não sei, cara. Mas isso daí foi animal. Foi surreal. Essa luta, mano. Caraca. Link do Sociedade Z vai estar na descrição, gente. Espero que vocês tenham curtido no react. Eu gosto muito de Baki. Se bem que, né? Eu meio que observando um pouquinho da animação, vendo alguns canais falando sobre... É, realmente, os caras poderiam ter animado melhor, botado mais movimentos, mas, às vezes, os caras são meio preguiçosos, tá ligado? Mas, é, o anime eu até que eu gosto. Mas vamos ver, né? Vamos ver como é que vai sair essa parada aí quando sair a animação, né? Eu sei que a próxima animação que vai ser da Netflix vai aparecer o Pico já. Vai ter um pouquinho mais da história dele, né? Pra gente poder conhecer ele. Mas é isso. Até lá. Vamos aguardar. Vou ficando por aqui. Só aguardar mais vídeos. Até a próxima. E valeu-a!